Olá, eu sou Marquinho Muladeiro e hoje eu quero te mostrar como você mesmo pode transformar o seu cavalo em um cavalo bom para passeio, um cavalo calmo para trabalhar na lida do campo, para deixar o seu cavalo realmente manso, mesmo que o seu cavalo ou você esteja começando do zero, aquela pessoa que não conhece nada, que não sabe nada de cavalo, ou mesmo se você já é uma pessoa que já conhece um pouco de cavalo. E isso pode parecer bom demais para ser verdade. Eu também pensaria assim, Marquinho lá ajudar eu a transformar o meu cavalo em um cavalo bom para passeio? Mas veja o caso do Gustavo, ele tinha um cavalo que empinava, que não deixava ele encostar, que não saia para onde ele queria, e olha como depois de uma semana como ficou. Ou o caso do Nilson, que tinha um cavalo que comprou para andar com a filha, e quando chegou o cavalo não deixava ele montar, o cavalo empinava, e depois da minha ajuda, olha como que o cavalo ficou. Ou o caso do Zé Divino, já viram mula parecer um cachorro pitbull? Olha como essa mula morde, olha ela correndo atrás dele, né? E depois da minha ajuda, ele conseguiu deixar o seu animal, um animal bom para passeio, bom para a lida no campo. E eles não foram os únicos, atualmente eu ajudo mais de 520 pessoas a transformar os seus animais em mais diferentes locais do Brasil, e fora do Brasil, como na Bolívia, no Paraguai, em Portugal, né? Aposto que você está curioso para saber, né? Que método é esse que consegue transformar tantos cavalos e cavaleiros dos mais diferentes locais, né? E deixar todos os cavalos bons para passeio, né? Deixa eu te contar como que surgiu esse método, tá? Eu sei que muitas pessoas já ouviram dizer, já ouviram essa história, e muitas pessoas que ainda não sabem, e estão aí, né, querendo saber. Então, por que que eu comecei a trabalhar? Por que que surgiu o método? Porque eu estou cansado de ver pessoas brigando com seus cavalos, pessoas passando por momentos de medo, de insegurança, desanimando com seus cavalos, né? E acaba fazendo o que? Abandonando seus cavalos, jogando num canto do pasto, né? E eu já fui mais ou menos assim como você. Já passei por momentos de medo, de insegurança, quando eu ganhei um cavalo, né? Ele chamava Negão. Aqui, ó. E todas as vezes que eu ia pegar ele, ele já saía correndo. Não está nele, nem pensar. Passar perto de uma lixeira, parecer aquele filme Missão Impossível. Poça d'água, nem perto ele chegava, para você ter uma ideia, né? E ele só ia aonde ele queria. Se eu teimasse de querer ir para outro lugar, ele já começava a sair de lado, a querer empinar, a querer dar aqueles pulinhos com o coice. E quando eu achava que estava indo tudo bem, que estava bom, ele já começava a correr e sair aí de parada. E eu sabia que eu estava passando por momentos de medo, porque eu não tinha controle nenhum desse animal. E foi aonde eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa. Ou era ser vender ou fazer. O que eu fiz que foi o quê? Foi buscar mais conhecimento sobre cavalos. E conseguir entender. E tudo o que eu faço, tudo o que a gente faz em um cavalo tem uma consequência. Pode ser boa e pode ser ruim. E hoje, com mais de 22 anos trabalhando e estudando equinos e moares, eu passei a mapear os animais que eu trabalho. E entender que cada problema que ele tem, é porque eu fiz alguma coisa que pode ter estragado o meu cavalo, com a minha maneira de trabalhar, o meu uso do dia a dia, podendo gerar medo, gerar traumas no meu cavalo e gerar fuga. Toda hora que o cavalo olha para mim, ele quer o quê? Ele quer fugir da minha mão. E foi daí que eu desenvolvi o meu treinamento, o método Marquinho Muladeiro, que qualquer pessoa consegue pôr em prática no seu animal e deixar o seu animal um animal bom para passeio. Ou para lida no campo. Ou seja, aquele cavalo manso que a gente tanto sonha em ter. Você deve estar aí agora pensando que não é para você. Você não vai conseguir, pois o seu cavalo é um animal nervoso. Não deixa você pegar em lugar nenhum, por cela, montar, nem pensar. Por que isso acontece? Sair da propriedade sozinho não tem como, porque o seu cavalo começa a empinar, ele empaca e ele te dá medo. Na verdade, todas as vezes que você chega perto do seu animal, você já passa na cabeça dele um comando. E nele surge a vontade de fugir. Sabe por que isso acontece? Na natureza os animais são presas. E nós somos predadores. E para sobrevivir, o que o animal tem que fazer? Ele tem que estar sempre em fuga para se manter vivo, sempre alerta. Porque o cérebro do animal tem uma divisão. Um lado do cérebro é ativado como fuga, para ele estar sempre alerta, sempre ativo, sempre correndo para a sobrevivência dele. E o outro lado do aprendizado está sempre fechadinho ali. E por que isso acontece? Ele já nasce com isso. E todas as vezes que eu olho para o meu cavalo, todas as vezes que eu me aproximo do meu cavalo, eu posso estar levando um trauma para ele, para ele me ver como uma presa e sempre querer fugir. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso minimizar o lado da fuga e potencializar o lado do aprendizado. É só assim que o seu tempo com o seu cavalo vai ter um resultado bom. Um animal que deixa você pegar em qualquer lugar, você selar, você montar, um animal que fique top. E caso o seu animal não vira para um lado, tenha uma dificuldade para virar para um lado, você sabe por que isso acontece? Não, né? Vou falar para você então. Porque o animal é gerado torto dentro do útero de uma égua. E tudo que ele faz para o lado que ele é gerado torto é fácil, e para o lado contrário é difícil. Então a gente tem que fazer o quê? Você tem que treinar esse cavalo, alongar esse cavalo para ele ter habilidade para os dois lados, para ele não ter mais dificuldade, porque a dificuldade gera dor, gera medo. E o seu cavalo começa a empinar, começa a negar aquele lado, tá? Deixando você com medo, você com aquela sensação ruim cada vez mais, e acaba tendo um cavalo ruim de rédea. Então para o seu cavalo ficar bom, leve de rédea, você tem que ter o quê? O corpo dele trabalhado, o corpo dele fortalecido. Agora, se o teu cavalo, homoar, empina, pula, carrega, ele já tem traumas, que é preciso trabalhar para ser superado. Agora, o problema que nos cursos presenciais que a gente vê, curso de doma, de rédea, as pessoas se preocupam em ensinar vocês a fazer exercício, não a trabalhar os vícios, os traumas, né? E quando a gente faz a doma bem feita, evitando erros, né? Evitando o trauma, primeiro, você consegue um resultado muito melhor, muito mais fácil, sem se machucar, sem passar por momentos de insegurança, né? Sem machucar o seu animal, e assim ele ficar um animal bom para a lida no campo, um animal bom para o passeio, seja um animal manso. E isso que eu quero te ensinar. Aqui, nesse treinamento, você aprende a mapear o seu animal, cada trauma do seu animal, trabalhar cada trauma na hora certa do seu cavalo. E saber reconhecer, se ele realmente está aprendendo, né? Na doma, ou se ele só está defendendo daquilo que você está propondo para ele nesse momento. E você quer ensinar, ele não quer aprender, você quer mostrar o exercício, ele não quer aprender, né? Então eu te ensino você, tirar os traumas do seu cavalo, acha que você não vai conseguir, pois você não tem um local apropriado, eu preciso de um redondel, eu preciso de uma pista, eu preciso... Cara, olha só, o que esse aluno está falando para você? Meu nome é Eder, né? Eu sou aqui de Pará de Minas, Minas Gerais. O aluno tem que ter redondel, tem que ter uma pista, tem que ter isso, tem que ter quilô, tem que ter um stick de última geração, tem que ter um cabresto, não sei o quê, papapá, papapá. E, gente, é tudo simples, tudo dá para... O stick meu é uma varinha de bambu. Entendeu? Então, assim, é tudo improviso, eu não tenho redondel, eu dou guia no terreiro, lá do sítiozinho lá, eu ando no meio do pasto, e tudo que você pensar de obstáculo, você consegue as coisas mais simples. Você vê aí o vídeo do Marquinho com pneu, pneu todo gatinho. E você está vendo? Não foi ferramenta específica, a sela de última geração, aquela boa embocadura, eles usaram o que eles têm em casa mesmo, uma cabeçada, uma sela, uma manta, um bridão. E conseguiu transformar os seus cavalos. Não tiveram que gastar com nada. E se você acha ainda que, eu não tenho tempo, olha o caso dessas meninas, olha a viagem que elas fazem para conseguir transformar os seus cavalos. Eu estou aqui em São Paulo, sou uma apaixonada por cavalos, meus cavalos estão lá em Minas, e a cada 15 dias, eu vou lá e dou uma mexidinha neles. Comecei a trabalhar com cachorros, eu trabalho com cachorros, aqui é um hotel, creche, criação, enfim. Eles também contaram, não, eu treino só a cada 15 dias, porque uma das coisas era a minha falta de tempo. E com a empresa, criança, tem dias que não dá. E daí eu falei, nossa, se a major consegue a cada 15 dias, ela faz essa viagem toda. E está conseguindo, eu também vou conseguir. Que viagem que ela faz, né? As meninas têm que sair de um estado para o outro estado para conseguir trabalhar o seu cavalo, toda correria, canseira de viagem, mas elas foram lá e deram conta do cavalo delas, mesmo com pouco tempo. E se você acha que não vai conseguir, por quê? Porque é criança que vai mexer com o cavalo, porque você é fraco, porque é mulher, porque é uma pessoa mais pesada, é um homem mais velho, né? Porque você não tem experiência nenhuma com cavalos, tá? Nunca trabalhei, não conheço, nunca treinei cavalo. O treinamento foi feito para que qualquer pessoa consiga colocar em prática nos seus animais. Independente do que eu já falei, independente de local, de ferramenta, de força. Por quê? Porque são técnicas, tá? Tudo muito fácil, tudo muito explicado. E você é capaz de colocar em prática, de conseguir deixar o seu próprio animal um cavalo bom para passeio, ter todo o domínio do corpo do seu animal, com a técnica correta, né? Nem você, nem seu animal vai sofrer mais. Não terá aqueles momentos de insegurança, aqueles momentos de medo que seu cavalo vai querer empinar, vai querer pular, ou que vai querer voltar para casa. Eu vou te ensinar, você, a ir passear com o seu cavalo sozinho, com outra pessoa, ou uma área, ir aonde você quiser com um cavalo de total confiança. Por quê? Porque isso é possível. Por que é possível, Marquinho? Que você vai colocar o método Marquinho Muladeiro em prática. Vai aprender, né? A ler o seu animal sobre o que ele está fazendo a cada situação e seguir um passo a passo, que é o que as pessoas que têm o método na mão fazem, eles seguem uma escala de treinamento. Hoje eu entendo o que é ler o cavalo, você entrar nele, na cabeça dele, entender ele, por que ele está fazendo aquilo. Esse é o ler, ou se está fazendo certo, por que está fugindo. Eu acho assim, solucionou muito, muito, todos os problemas, na verdade, que eu tinha com ela e tal. Eu acho que vale muito a pena. Qualquer um consegue fazer. Eu imaginei assim, tem aquela coisa mulher, pequena, fraca, né? Não tem nada a ver com força, tem a ver com técnica e inteligência e saber o que está fazendo. E não ficam perdidos aí pegando vídeos aleatórios na internet. Será que aquele vídeo é para aquele momento do seu cavalo? Será que o vídeo vai ajudar o seu cavalo a cada vez levar mais trauma, mais problema, piorando o seu animal? Aquele exercício que você está achando que é bom vai ser ruim para o seu cavalo. E essa é uma das diferenças dos meus alunos. Eles têm na mão deles, um passo a passo para eles não pular nenhuma etapa do treinamento. Ou seja, um animal chucro que nunca viu cabresto, que tem que domar, eles sabem cada hora de fazer cada coisa. A hora de cabrestear, a hora de ceder pressão, a hora de tirar medo, quando pode montar nesse cavalo. assim eles não levam nenhum erro e não pula nenhuma etapa. Eles seguem a sequência certinha do treinamento, do método marquinha umuladeiro. E só assim eles ficam bons, eles desenvolvem uma confiança cavalo e cavaleiro, passando a ser um só, um líder legal para o seu cavalo. E isso é muito importante. Você treinar o seu animal para você arrancar todos os traumas dele, para você deixar ele conhecendo os seus comandos, independente de como tenha surgido cada trauma no seu animal. Só assim que você vai conseguir ser um bom líder para ele. Só assim que você vai conseguir abrir a mente do seu cavalo para entender os exercícios, para responder positivamente a cada exercício. O desengajamento, a reunião, ações de alavanca, que são o que a gente usa na vida toda do animal. Para quê? Para ele ficar gostoso, ficar um animal seguro, um animal bom para passear. Só na primeira aula, muitos dos meus alunos já começam a andar com seus cavalos sem rédea, e já imaginou você conseguir com o seu cavalo passear no meio dos seus amigos só com a cordinha no pescoço sem usar uma embocadura, sem usar uma cabeçada? Vai dar uma impressão totalmente diferente para os seus amigos. Seu cavalo vai passear a ser um animal diferenciado. E pode ter certeza que muitas pessoas vão vir ao seu redor, ao seu encontro e perguntar como que isso aconteceu? Que novidade que é essa? E vão passar a pedir para que você monte nos animais dele. que acontece com muitos dos meus alunos, que é o caso do Rosemir. Resultado. Não sou domador, não sou amansador de cavalo, né? Você vê como que a diferença é vista com os animais que tem um colega nosso que mexe com manga larga e como ele estava com muitos animais lá, ele virou para mim e falou, o Rosemir, eu tenho uma proposta para te fazer. Vou te arrumar um poto, você vai deixar ele na sua casa, você vai amansar, mexer com ele para nós e quando ele estiver pronto, você vai vender ele ou a gente vende ele e eu te dou a metade dele. Eu falei assim, cara, não, não me interessa, não é a minha praia, eu não tenho condições de ter mais um animal lá dentro de casa. insistiu, insistiu, eu falei assim, não, se você quiser, o que a gente pode fazer, até mesmo para o camaradário, é eu ir lá na sua casa e a gente fechar um pouquinho com o animal. Mas vamos ter que esperar a pandemia passar, né? E você vai poder aplicar esse método em qualquer animal que você tiver para o resto da sua vida, não vai ser só aquele animal traumatizado, não. Todos os animais que você tiver, você vai poder pegar e trabalhar e você vai se tornar até uma referência na sua região, como é o caso do Carlinho. É, galera, hoje eu estou muito feliz, muito alegre. Essa égua aí está com cinco montadas e hoje o rapaz veio olhar para ver se tinha condições de queimar ela para o definitivo e graças a Deus foi queimada no definitivo e uma égua que veio braba de tudo. Com poucos dias consegui que ela desse um andamento. O animal, ajuda muito, mas graças a Deus eu estou feliz demais por demais da conta mesmo. Marcada no definitivo. Só tenho a agradecer o curso do Marquinhos no Landers se não fosse ele ir não teria conseguido chegar onde está chegando não. E para quem é esse treinamento? Esse treinamento é para qualquer pessoa, aquela pessoa que quer transformar o seu cavalo, zerar os traumas, ter uma segurança melhor para montar no seu cavalo, aquela pessoa que quer pegar um cavalo zero, um cavalo chucro, domar, ou um cavalo com trauma e consertar, deixar o seu cavalo leve de rédea, o seu cavalo bom para passeio, bom para lida no campo, tornar o seu animal um animal bom. Ou se tornar até um treinador de cavalo e poder fazer uma fonte extra. O treinamento é 100% online, ou seja, as aulas já estão gravadas. Por quê? Para você assistir no seu melhor horário, seja de manhã, seja tarde, seja noite, ir lá por em prática no seu cavalo, voltar, tirar sua dúvida comigo. Por quê? Porque o treinamento já está lá prontinho para você ver e rever quantas vezes você quiser ir no sítio, ir na roça, por em prática. Por quê? Porque é um passo a passo. Eu vou te mostrar o que você faz a cada dia que você tiver com o seu cavalo. Para quê? Para você não ficar perdido, para você ter certeza que você está fazendo a coisa certa e não está levando nenhum trauma para o seu animal. O treinamento é composto de 14 módulos, 84 vídeo-aulas na prática e fica hospedado dentro de uma plataforma como se fosse um site, onde você clica um ícone e já começa a assistir às aulas na sequência certinha. Parei aqui, eu clico de novo e eu volto dali para frente. Você vai só se cadastrar com a sua senha onde só o aluno tem acesso e caso aí na sua região não tenha internet, fica tranquilo. Por quê? Porque tem um aplicativo onde você consegue assistir as aulas on-line, ou seja, sem sinal de internet. É muito fácil de usar a tecnologia. Por quê? Você não tem intimidade com tecnologia? Fica sossegado porque eu estou aqui para te ajudar. Pois eu ensino na primeira aula como funciona a plataforma, qual botão você aperta em cada hora para você não se sentir perdido ali dentro com tanto conteúdo. E aqui atrás tem uma equipe para te ajudar quando necessário. No módulo 2 é onde você começa a mexer com o seu cavalo. Cara, aquele potro que nunca viu corda, aquele potro chucro que não deixa você se aproximar. É no módulo 2 que eu vou te mostrar como que você faz para aproximar dele sem ser um predador para ele, sem levar traumas para ele, sem estragar o seu cavalo. Já no módulo 3 é uma sequência de aulas pelo Zoom dos mais variados temas. vai de você embarcar o trailer, de você ter um trailer seguro, de você usar uma espora corretamente, do tema que você imaginar tem ali dentro. No módulo 4 é onde começa a criar um laço de confiança. Cavalo e cavaleiro é onde ele começa a passar a entender e confiar na sua mão. No módulo 5 é onde você começa o que? Começa a criar no seu cavalo uma inteligência de ele conseguir acompanhar a sua mão para onde você manda ele ir sem brigar. No módulo 6 é onde você vai entender como o seu corpo funciona em cima do seu cavalo para você não ficar transmitindo comandos errados cada vez gerando mais trauma no seu cavalo e poder ter aquele cavalo leve logo de cara. No módulo 6 é onde você vai criar movimento no corpo do seu cavalo, ou seja, sensibilidade para poder usar a perna corretamente no seu cavalo. Fazer o desengajamento do seu cavalo muito fácil. No módulo 7 é onde você começa a ter o seu cavalo saindo das pressões de rédeas de rédea de pescoço de rédea contrária. No módulo 8 é específico sobre moares. Por quê? Porque moares é um pouco diferente de cavalo ou seja, os flexionamentos de moares são diferentes e é no módulo 8 que eu te mostro isso. No módulo 9 é onde a gente vai trabalhar a reunião do seu cavalo onde a gente vai colocar o seu cavalo mais em pé. No módulo 10 é onde você vai deixar o seu cavalo mais ágil através dos movimentos. Para quê? Para você poder trabalhar numa porteira apartando uma criação. No módulo 11 é onde o seu animal começa a aprender fazer movimentos de apoiar no pé e virar. Para quê? Para ter mais arranque para poder fazer mais força na saída para ficar aquele animal mais veloz. E no módulo 12 é onde você aprende a controlar a velocidade do seu cavalo para ter o quê? Aquele galope seguro aquele trote um galope longo um galope curto um passo trote é no módulo 12 que você aprende isso. E no módulo 13 é onde você vai aprender a fazer aquela boa parada com o seu cavalo fazer aquele recuo alinhadinho onde o seu cavalo fica equilibrado. E aí terminou, né? Nós vamos fazer o encerramento no módulo 14 que é onde eu ensino você como você faz a manutenção de todo o treinamento. Para quê? Para que você não fique treino o seu cavalo e não saiba qual a sequência de fazer para manter o seu cavalo bem treinado. É no módulo 14 que eu faço isso. Mas eu preparei para essa turma uma coisa diferente. E para essa turma tem bônus especial. Isso mesmo, né? Quais são os bônus especial? Bônus 1 é o mini curso de casqueamento onde você vai aprender exatamente como trazer um conforto melhor para o seu cavalo como corrigir o aprumo de um cavalo como saber se o seu cavalo precisa ser casqueado, né? E você mesmo poder casquear o seu cavalo poupando um dinheiro aí, né? Um gasto extra com o seu cavalo. Não for da sua vontade em casquear o seu animal é nesse bônus que você vai saber cobrar exatamente como que tem que ser feito o casqueamento do seu animal ou seja, o profissional que for aí fazer esse serviço para você você vai saber exatamente como tem que ser feito esse serviço, né? Podendo casquear também outros animais se for o seu desejo aí podendo fazer uma contínua ainda extra no fim do mês. Segundo bônus é acesso a um plantão de dúvida isso mesmo, né? que acontece ao vivo comigo uma vez por mês pelo Zoom aonde você entra ali no aplicativo que dá para mim ver o seu rosto dá para você ver esse meu rosto dá para você mandar o seu vídeo para mim analisar ali ao vivo com você mostrar os pontos de melhoria que você pode fazer na sua montaria com o seu cavalo tirar sua dúvida trocar informações com mais colegas, né? que é nesse plantão de dúvida que entra todos os alunos do meu treinamento online, né? É ali que você vai conseguir conhecer todo mundo tirar sua dúvida trocar informações aprender com a dúvida dos amigos esse é o segundo bônus o terceiro bônus é um grupo no WhatsApp isso mesmo um grupo fechado só da sua turma no WhatsApp que é onde você vai trocar experiência com os alunos falando a mesma língua que você é onde você vai poder colocar a sua pergunta ali é onde você vai poder postar o seu vídeo participar mais do treinamento com a ajuda de um amigo ou seja o amigo vai lá põe o vídeo dele você vai poder ver o vídeo dele vai poder ver mostrar pontos de melhorias ali também pro seu amigo ou seja é ali que você não vai se sentir sozinho no treinamento o treinamento é online mas você no meu treinamento você nunca vai se sentir sozinho por quê? porque ele tem um grupo de pessoas falando sobre cavalo é um grupo administrado pela equipe é um grupo onde está acompanhando toda a evolução com o seu cavalo pra quê? pra que você chegue no resultado de ter um cavalo manso de gente com o treinamento e eu imagino que nesse momento você deve estar se perguntando Marquinho qual que é o valor de investimento que eu vou ter que fazer pra entrar pra essa turma do treinamento então vamos lá que eu vou fazer algumas contas aqui rapidinho só pra você conseguir entender o quanto o treinamento é barato bora lá com o meu vídeo vamos lá então se você fosse mandar o seu cavalo pra um treinador então eu preciso mandar o meu cavalo pra alguém treinar Marquinho quanto custa o mês de um treinador de cavalo de um domador né vamos lá então pra mim treinar o meu cavalo Marquinho um treinador um cavalo com o treinador treinar no mínimo você vai pagar em torno de mil reais por mês tá pra quê? pra essa pessoa treinar o seu cavalo e a gente sabe que em um mês o cavalo não fica domado do zero um cavalo que tem pra massa você não consegue treinar ele do zero geralmente vão te pedir um bom treinador vai te pedir seis meses né então se você vir aqui e fizesse desde seis você vai ter investimento do treinador de seis mil reais pra quê? pra ele treinar o seu cavalo e se tudo correr bem seu cavalo ficar bom pode correr o risco também de não ficar né e aí o problema é que a gente não para por aqui não é só seis mil reais o nosso investimento pra uma pessoa montar o nosso cavalo e treinar o nosso cavalo tem a comida desse cavalo né então quanto que o cavalo come no mês no mínimo né hoje você vai pagar setecentos reais de comida entre ração feno sal mineral pro seu cavalo mas também não é um mês que a gente vai ficar seis meses isso daqui né vezes seis vai ser quatro mil e duzentos reais tá aí você faz quatro mil e duzentos reais da alimentação do seu cavalo mais seis mil do treinamento que vai ficar lá você vai ter um investimento com o seu cavalo de dez mil e duzentos reais Marquinho pensando que o seu cavalo fica bom sabendo que pode quando eu estudei ele não ficar bom aí você fala assim Marquinho mas meu cavalo não vale isso meu cavalo vale seis mil reais como que eu vou conseguir né pagar mais do que o meu cavalo pra treinar ele é aí que eu quero te mostrar a vantagem do treinamento por quê porque se o meu cavalo não vale isso cara como que eu vou pagar mais do que vale o meu cavalo pra tentar deixar ele certo pra tentar corrigir o meu cavalo né e esse pode também ser assim não mas eu vou fazer um investimento melhor ainda eu vou mandar pro Marquinho o meu ladeiro pra ele treinar o meu cavalo se você mandar o seu cavalo aqui você vai ter um gasto menor do que quatorze mil reais né é o que você vai gastar com o seu cavalo pra ficar seis meses comigo fora o que fora exame né fora exame GTA transporte quando você somar tudo isso daqui cara beira ali o seu cavalo pra vir aqui pra ficar seis meses voltar pra sua casa vai beirar vinte mil reais então o que a gente tem que entender que pra eu ter um cavalo manso obediente é muito simples quando eu mesmo tenho a visão de eu mesmo treinar o meu cavalo né e aí você pode estar pensando assim Marquinho eu vou treinar o meu cavalo mas pra mim treinar o meu cavalo e deixar ele bom eu vou fazer um curso chique mas eu vou fazer um curso presencial Marquinho olha que legal que legal contato presencial então vamos lá né um curso presencial aqui na minha região não vai sair por menos de três mil e seiscentos reais tá pra que? pra um curso de três no máximo cinco dias ou vai ser de doma ou vai ser de rédea porque é muito pouco tempo pra você colocar as duas matérias junto né pra você aprender a domar um cavalo e treinar a rédea de um cavalo tá mas se você dividir isso daqui por dia né então vamos pôr que for cinco dias de curso sabe quanto que isso aqui vai te dar quando você dividir ele? vai te dar setecentos e vinte reais né por dia é o valor que você vai gastar com o seu com você né pra depois você lá pôr em prática no seu cavalo qual que é o problema do curso presencial? como eu já comentei quando você vem aqui e faz o curso presencial com qualquer pessoa que seja você absorveu ali o que você conseguiu em três dias em cinco dias você vai embora pra sua casa aí você sozinho com o seu cavalo vai começar a ter as dúvidas como que eu treino meu cavalo Marquinho? ó meu cavalo quer fazer isso o que que eu faço agora? só que você não tem mais acesso ao professor por quê? porque foram só cinco dias que você teve contato com o professor e aí vem o problema que aí vem as dúvidas né sem contar o gasto que você tem com viagem hospedagem alimentação ou seja né o seu investimento vai ser muito maior do que só os três mil e seiscentos reais por cinco dias apenas né de um curso presencial e o principal qual que é o principal Marquinho? se eu tirar cinco dias pra fazer um curso presencial o que que vai acontecer? se eu for funcionário eu vou ter que pegar minhas férias ou então eu vou ter que pedir pro meu patrão deixar eu sair e se eu for o patrão eu vou também ter que tirar cinco dias e parar ali meu trabalho cinco dias de folga pra fazer isso quando eu tirar cinco dias o que que vai acontecer? eu vou parar de tá faturando e vou tá só gastando por quê? com tudo isso que eu tô te mostrando você só vai tá gastando então quer dizer quando você vai pra um curso presencial você tem que se desligar do mundo que você vive pra poder viver o mundo presencial você vai ter que gastar muito pra isso e parar de tá recebendo ou seja qual é a vantagem do curso online quando a gente compara com o curso presencial? no curso online você assiste a sua aula no melhor horário seja de manhã seja tarde seja noite você põe em prática no seu cavalo você tira a sua dúvida em qualquer horário durante um ano no curso online você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser e você não precisa parar o seu dia né o seu trabalho pra tá estudando ou seja você pode trabalhar no seu horário e depois você estudar ou seja você vai estar sempre faturando tanto no conhecimento quanto no financeiro tá e aí você deve estar se imaginando assim né Marquinho legal eu entendi então melhor do que levar um cavalo pra treinar é o mesmo treinar e melhor do que um curso presencial realmente é o curso online eu digo que sim porque você tem acesso ao treinamento por um ano você tem acesso pra tirar sua dúvida por um ano com o professor você consegue ver e rever as aulas quantas vezes você quiser você vai estar num grupo de pessoas falando a mesma língua durante um ano ó tá e tudo isso pra que pra que você transforme esse cavalo que você tem em qualquer outro cavalo animal humano subediente bom passeio bom pra ele porque porque o treinamento vai dar base de um cavalo a um cavalo pronto ou seja da doma até um cavalo pronto e aí pra você ter uma noção um treinamento desse completo online né então vamos lá pra você ter o meu método então vamos lá pra você ter o meu método na palma da sua mão né todos os bônus que você tem direito nessa turma pra poder acompanhar o seu cavalo aí e ter um cavalo mão subediente bom pra passeio o meu treinamento não tinha que custar menos que quatro mil e oitocentos reais mas eu sei né que não é tão fácil a gente desembolsar quatro mil e oitocentos reais por isso que esse valor eu não vou fazer pra você eu vou dar um desconto ou seja você não vai precisar pagar quatro mil e oitocentos reais não que não vale vale muito mais do que isso mas pra você entrar pra essa turma né eu vou te falar qual é o valor real do treinamento hoje né hoje pra você ter acesso a todo o meu método a todo o meu ensino o valor do treinamento é dois mil novecentos e noventa e sete reais pra você ver e rever as aulas quantas vezes você quiser pôr a sua dúvida nos grupos vim pro plantão de dúvida né mas eu sei que você tá comprometido com o seu cavalo e se você tá comprometido com o seu cavalo eu quero me comprometer com você e também não quero que você pague esse valor no treinamento eu quero te dar mais um desconto por quê? porque se você tá aqui comigo até agora é porque você realmente quer fazer a diferença na vida do seu cavalo então se você for entrar no treinamento hoje né até as vinte e três horas cinquenta e nove minutos você vai pagar no treinamento né nessa turma do treinamento vai me achar com cara de louco hein mil quinhentos e noventa e sete reais esse é o valor do treinamento pra essa turma tá olha que bacana né a gente pegar aqui ó de quatro mil e oitocentos que é o valor do curso né que tava ficando por dois novecentos agora mil quinhentos e noventa e sete pra você transformar o seu cavalo pode fazer né até doze pagamento doze vezes duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos e só tem um jeito de eu conseguir ajudar mais cavalos é fazer uma diferença e você que tá comprometido comigo até agora eu vou fazer uma diferença pra você entrar hoje no treinamento que você não vai pagar fisco né pra quem tá no treinamento hoje até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos vai pagar doze vezes de cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos pra quê? pra você ter acesso ao meu método o meu acompanhamento transformar a vida do seu cavalo e de todas as cavalo passarem na sua mão e se você ainda desejar pagar à vista eu vou te dar mais desconto aí você vai pagar apenas mil cento e noventa e sete reais olha só que vantagem de mil quinhentos e noventa e sete você vai pagar apenas mil cento e noventa e sete reais ou seja quatrocentos reais de desconto que você vai tá levando se você entrar pro meu treinamento hoje tá pra quê? pra transformar né a vida do seu cavalo e de todos os outros que passarem na sua mão pra você poder tá na família Marquinha Muladeiro acompanhado né de um grupo de pessoas falando a mesma língua que você trocando informação com você tá tudo isso por apenas doze parcelas de cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos como que eu posso pagar isso Marquinha? você pode pagar no cartão de crédito em doze vezes você pode pagar à vista no boleto bancário uma vez só no cartão de crédito no pix no depósito ou seja você só precisa fazer uma coisa é descer no botão que eu vou te mostrar agora aqui embaixo e garantir a sua matrícula pra você transformar o seu animal no animal manso obediente bom pra passeio se você somar esse valor por dia né você não vai ter que investir mais que três reais e vinte e sete centavos né por dia pra quê? pra conseguir ter o meu método na palma da sua mão bora lá com o bimbo então então vamos lá chegou a hora de você ser mais que um simples dono de cavalo chegou a hora de você ser o melhor amigo do seu cavalo e como que você vai fazer então pra conseguir garantir uma vaga no meu treinamento tá entre os primeiros matriculados né vem comigo que eu vou te mostrar agora você vai ver se aqui embaixo essa página tem um botão escrito quero me inscrever agora clica nesse botão né ali você vai preencher todos os campos e pôr tudo certinho ali Marquinho eu tô com dúvida eu não tô conseguindo então embaixo do botão quero me inscrever tem um botão escrito ali antes né fale comigo aí você pode clicar nesse botão vem comigo tirar sua dúvida né você vai ali conversar com a equipe vai tirar sua dúvida a equipe vai te ajudar você a fazer sua matrícula se você estiver com dificuldade vai te mostrar o passo a passo pra que você realmente consiga se inscrever e não ter nenhuma dúvida e não conheça que fazer nada errado é só clicar nesse botão e conversar com nós né pra quê? pra você garantir o desconto garantir os bônus né e aproveitar toda a oportunidade de ter o método Marquinho Mulater na palma da sua mão clique agora mesmo no botão aqui abaixo quero me inscrever agora e vem comigo né e muitas pessoas me perguntam Marquinho quanto tempo vai ficar aberto as vagas né eu quero ver se vai dar tempo coisa e tal a verdade é que eu não sei te falar por quê? muitas vezes né antigamente meu treinamento ficava aberto por 7 dias depois passou pra 5 né algumas vezes foi 3 agora tá sendo 4 3 5 então não tem como te falar quantos dias as matrículas vão estar abertas e muito menos quando eu vou abrir uma próxima turma porque como eu acompanho todos os meus alunos eu não tenho noção de quando eu abrir uma próxima turma então não perca tempo aproveita a oportunidade que é agora clica no botão e vem comigo você está diante da oportunidade de otimizar né o seu tempo o seu dinheiro o seu investimento né e poder ter um cavalo humano subediente através do acesso né ao meu método de ensino por um ano pra quê? pra você transformar o seu cavalo qualquer outro animal que passa na sua mãe que o resto da sua vida é um animal humano subediente bom pra passeio bom pra vida diária mas talvez você esteja um pouco inseguro né se realmente vai gostar do curso se o curso vai servir pra você se o treinamento online dá certo ou não dá certo então eu tenho uma proposta pra te fazer porque eu não quero que você entre no meu treinamento enganado então eu te dou 15 dias né faça uma proposta eu te dou 15 dias pra você acessar o treinamento pra você ver e rever as aulas quantas vezes você quiser tirar sua dúvida postar seu vídeo lá no grupo né e se você durante os 15 dias que você fez a sua matrícula os 15 primeiros dias você não gostar você só tem que fazer uma coisa me mandar uma mensagem Marquinho eu quero meu dinheiro de volta porque eu vou devolver todo o seu investimento centavos por centavos sem mimimi sem nada ou seja eu estou assumindo todo o risco pra que você consiga realmente ter um cavalo manso e obediente você só tem que clicar no botão agora aqui embaixo e garantir a sua matrícula e também tem uma outra opção pra te dar uma garantia condicional o que é isso Marquinho eu te dou 90 dias pra você assistir as aulas pôr em prática no seu cavalo tirar sua dúvida participar de todos os plantões que tiver durante esse tempo e caso você não tenha resultado com o seu cavalo você pode mandar uma mensagem Marquinho meu cavalo tá pior do que começou meu cavalo tá igual do que comecei que aí a gente vai fazer uma reunião eu e você ao vivo só nós dois e eu vou te ajudar e aí a gente vai acompanhar vou te acompanhar por mais 30 dias se você não conseguiu nos 90 dias você fez uma reunião comigo e você não conseguiu e mesmo assim eu te acompanho por mais 30 dias se você não conseguiu eu devolvo todo o seu investimento e ainda te dou do meu bolso mais 500 reais mas lembre você que é uma garantia condicional então tem algumas tarefinhas que você tem que fazer pra eu ter certeza que você tá colocando todo o método em prática tudo que eu tô te falando em prática mas isso eu vou te explicar melhor lá dentro então o que que acontece você não tem nada a perder eu confio tanto no meu método que eu faço essa loucura pra você vem embora comigo então tá esperando o que agora você tem que fazer só mais uma coisa é correr no botão aqui embaixo clicar nele e se matricular né porque senão depois eu só tenho mais 3 opções pra te dar a primeira né é fingir que você nunca ouviu falar em cavalo manso cavalo obediente bom pra passeio bom pra vida diária continuar do mesmo jeito que você vinha né é com o cavalo pulando com o cavalo empinando com medo de andar no seu cavalo inseguro sem saber se tá fazendo certo se tá fazendo errado sem ter onde buscar uma informação e você vai continuar com o mesmo cavalo que você tem pro resto da sua vida bom segunda opção que é o que? que é pegar um vídeo aleatório aqui outro lá perguntar pra um vizinho perguntar pro outro vizinho né tentar da sua maneira pode ser que você consiga um cavalo manso? pode mas lhe garanto vai demorar muito tempo pra você conseguir ter né o que eu vou te levar nesse curso porque são 22 anos treinando cavalo e não é de dia pra noite que a gente consegue todo esse conhecimento bom a terceira opção que é você realmente conhecer de cavalo saber qual é o passo a passo que você tem que aplicar com o seu cavalo poder conhecer cada reação que o seu cavalo tem saber conversar com o seu cavalo de uma maneira que ele te entenda que você entenda ele pra que? pra que você realmente consiga ter um cavalo manso obediente muito mais rápido um acompanhamento quer dizer vou pegar a sua mão e caminhar com você por um ano falar pra você qual é o próximo passo que você tem que dar com o seu cavalo pra que isso Marquinho? pra que você tenha um cavalo manso e obediente como eu estou te mostrando aqui pra você não se desmotivar no meio do caminho né então a terceira opção é que você não pode deixar passar corre agora mesmo aqui embaixo no botão quero me inscrever agora e vem comigo porque eu te vejo dentro do treinamento bora lá então? e aí Obrigado.